Car Place o lugar certo do seu Hyundai. Se você quiser comprar um carro da linha Hyundai, zero quilômetro, passe aqui, falem com a equipe aqui da Car Place. Tudo bom, meu amigo Tadeu? Tranquilão? Só pra você ter uma ideia, gente, aqui você compra o seu carro, sai com carro zero, importado, com, meu, é impressionante a qualidade, o custo-benefício que você vai ter com esse carro aqui. Você pode dar 40% de entrada e o saldo até 24 meses. O saldo até 24 meses. Você aceita carro usado com falta de pagamento também, né? Eu até anotei mais aqui, olha, tem dois anos de garantia, os 50 mil quilômetros e assistência técnica 24 horas. 24 horas, em todo o território nacional. Em todo o território nacional. Vamos mostrar algumas coisas, só pra você ter uma ideia. Esse modelo aqui, que é um dos mais, vamos dizer, entre aspas, caros, é o que vende mais, já vendeu 118 milímetros. Esse qual que é? É o Sonata versão 80, tá? É um carro 2.0 com a direção, o preço dele de tabela tá 35, 364 e a promoção é só 28,500. 28,500? Exatamente. Legal, gente, ó, o preço tá super bom. Esse daqui é o Accent, certo? É o Accent LS versão 18, também é com a área e direção. A tabela dele é 20,504, a promoção é só 18,700. 18,700, gente, tem ar-condicionado. A área e direção. Vem aqui agora, vamos mostrar. Esse aqui é um utilitário bem legal pra quem tem produtora, tá? Esse daqui, ó, que é o H100. É o H100. Essa aqui é a versão básica. A tabela dela é 26,190, 26,990. A promoção eu tenho a partir de 23,900 e eu tenho a versão também com a área e direção a partir de 31,500. Legal. E pra terminar, rapidinho aqui, o último carro que a gente vai mostrar hoje aqui na Carplace. É o Elantra GLS versão 18, também com a área e direção. 16 válvulas, a tabela desse carro é 26,190. A promoção é só 24,350. Gente, vem e escolha. Você dá 40% de entrada e o resto você financia, tá? Em dois endereços, Avenida dos Bandeirantes 2020 e também na Colômbia 784. Ali nos Jardins da Colômbia abre domingo até as três da tarde. O fone é o 30619000 Carplace. O lugar certo do seu Hyundai.